Respostas Tenho tantas guardadas em mim. Algumas aprendi a dizer sem pesar no ombro de ninguém, com fundura e sinceridade. Outras só aprendi depois de errar, assumindo meus riscos e, muitas vezes, minhas imaturidades. Quando a palavra ainda não estava pronta, nem preparada para sair e era a hora do silêncio. Só o tempo me ensinou e ainda vai me ensinar muito. Que o silêncio é dizer tudo sem nos perdermos em nós mesmos. Nesse desejo maluco de esvaziar a alma de sentimentos que nos exigem maturidade e responsabilidade. Deus nos ajude a amadurecer mais e mais. Silenciosamente. Silenciosamente.